principalmente com pessoas, é engraçadíssimo, eu chego, eu entrevisto sempre todos os meus funcionários que a gente vai contratar. Tem quantos funcionários? 100 funcionários. Nas lojas e fábricas. Nas lojas e fábricas, né? A gente faz contratações temporárias e tudo mais em torno disso e eu sempre faço todas as contratações, porque eu sou muito de conversa, assim, de olhar no olho, de sentir. E também todos os pontos que a gente vai fechar, eu entro e eu digo assim, não, é aqui. É aqui, já teve vários que eu entrei, gente, não vai dar certo. Não, 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 não vai dar certo. Não é aqui, não é o momento. Então eu tenho muito esse sensitivo, sabe? E principalmente, como eu digo, sabe? Eu acredito muito no negócio, que a pessoa tem fome e sede daquele negócio, sabe? Que ele precisa aquilo fazer dar certo. E eu sempre tive muito essa força de vontade. Eu lembro que o pessoal, às vezes, brincava, né? O Daniel Amarra brincava. Ah, não tá, não? Quer voltar a divulgar? Eu, não, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Porque eu sou apaixonada muito pela Brié. Assim, é como eu digo que é um filho, porque eu sou apaixonada desde o dia que a Brié nasceu. Então eu faço de tudo pra que ela realmente dê muito certo, que chega onde chegou. E assim, tem várias histórias de desafios, né? Várias histórias que a gente vai aí trilhando no caminho pra poder chegar onde a gente tá.